Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane do Instituto Anjos Solidários, do Sei Palavra Cantada, da turma do V2. Hoje, família e crianças, a professora irá cantar juntinho com vocês a musicalização A Serafina. Eu espero que vocês gostem bastante. Mas antes de iniciar essa vivência, a professora irá cantar juntinho com vocês duas musicalizações, O Alecrim e o Crafo brigou com a Rosa. Vamos lá? Um, dois, três e já! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Agora a música do Cravo brigou com a Rosa. Vamos lá? O Cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada O Cravo saiu ferido e a Rosa despedaçada O Cravo ficou doente e a Rosa foi visitar O Cravo teve um desmaio e a Rosa pôs-se a chorar Gostaram das nossas musicalizações? Agora a professora irá iniciar a musicalização da nossa vivência, que é a Serafina. Espero que vocês gostem bastante. Vamos lá? Serafina Serafina Quer sair para dançar, Serafina? Vamos dançar? A Serafina tem a perna fina Será que é Serafina? Será que é Josefina? É Serafina Mas quem é a Serafina? Serafina A Serafina Cumprido Será que ele é fino? Será que ele é grosso? Grosso Serafina 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 Será que é girafa? É girafa Serafina 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 Perna fina Será que é Serafina? Será que é Josefina? É Serafina Serafina Na perna fina A Serafina Escoço comprido Será que ele é fino? Será que ele é grosso? É grosso Serafina Que fica a cabeça Ela é vaca Será que é girafa? É girafa Palmas para a Serafina Gente Olha crianças A Serafina é uma girafa Tem um pescoço fino e grande E chifres na cabeça Que legal essa musicalização É a Serafina Gostaram da nossa vivência De hoje Eu espero que vocês gostaram Bastante Que se divertiram Daí Pois a professora se divertiu Muito daqui hoje Com vocês Certo? A Serafina Vai dar um tchauzinho Para todos vocês Dá tchau para eles Tchau Serafina Tchau crianças E dá tchau para a Serafina Também Dá tchau Tchau Serafina Tchau crianças E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bastante Se divertido muito Daí que a professora Como a professora falou Se divertiu muito daqui Juntinho com vocês Certo? Dá tchau para as crianças Serafina Tchau crianças Um beijo Um forte abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Não deixem de assistir Os vídeos da professora E das outras professoras Certo? Tchau crianças Tchau família E até o próximo vídeo